Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero só fazer uma reflexão com você. Jonas, capítulo de número 1, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando pela palavra, vamos estar consagrando este equipamento. E eu queria que a igreja ficasse mais uma vez de pé, depois você vai ficar bastante tempo sentado aí. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por tua palavra, te agradecemos por essa palavra de vida que nos inspira, que nos norteia, que nos alimenta. Muito obrigado, ó Deus, e fala conosco de uma forma muito especial. Te apresentamos todos esses equipamentos, desde cada câmera, a grua, a cada cabo, consagramos tudo a ti, ó Deus. Deus, que tudo seja utilizado para a honra e glória do teu nome, para o engrandecimento e expansão do teu reino. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar. Nós estamos falando sobre autoridade. E eu queria que você observasse o que vai acontecer nessa história, quando alguém ousa desafiar a autoridade de Deus. Nós vamos dar uma olhada na vida de um profeta, um homem de Deus, Jonas, filho de Amitai, e ele é alguém que nos dois primeiros versículos, diz que a palavra do Senhor veio até Jonas, e disse a ele, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nós estamos olhando o momento onde o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre tudo, todas as coisas estão debaixo de seu controle, estão sobre seu domínio. E esse, com tanta autoridade, diz a um mortal uma missão que ele deseja cumprir, e esse mortal resolve desafiar a autoridade de Deus. Ele resolve que acha, ou ele pensa que a ideia dele, ou os planos que ele tem para aquela nação, é melhor que os planos de Deus. E ele revela isso no último capítulo. Jonas diz por que é que não queria ir a Nínive, lá no capítulo 4. Mas quando nós olhamos para essa situação, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que quando uma autoridade é desafiada, e ela é autoridade de verdade, haverá uma punição. Uma autoridade só é autoridade de verdade quando ela pune. Pune com disciplina, simplesmente, quando nós disciplinamos nossos filhos, quando nós disciplinamos alguém, quando infringe uma lei, ou quando não respeita uma autoridade, eu já usei o exemplo aqui, do radar e da placa de velocidade. Nós não respeitamos a placa por um simples motivo, porque nela não há autoridade. mas quando passamos por um radar, onde está a autoridade do radar? Ele não era um ser vivo, ele é um objeto como uma placa. Ele não vai me abordar como a placa também não vai. Qual é a diferença da placa para o radar? É que a placa não tem autoridade, ela apenas estabelece uma informação, ela não pune. O radar, não. Todos nós sabemos que se passamos por ele numa velocidade superior ao que a placa que está perto dele indica, note que andar perto de alguém que tem autoridade pode conferir a você autoridade também. todas as vezes que desafiarmos por exemplo a autoridade da gravidade e pularmos de uma altura indevida, nós vamos pagar o preço de uma torção no tornozelo, de uma quebra de um osso, desobedecer uma autoridade e aqui hoje eu quero me concentrar na autoridade de Deus, nas orientações de Deus e o que acontece com a vida das pessoas e pior o que pode acontecer com pessoas que não desobedecem a Deus, não quebram os princípios, mas vão estar perto daquelas que quebram. Eu vou mostrar para você hoje o perigo de tentar ajudar alguém que Deus está tratando, o perigo de se aproximar de pessoa, de se associar, de se conectar com pessoas erradas, porque esse às vezes tem sido um simples erro de algumas pessoas. Ah, eu me casei com a pessoa errada, cara, tu estragou tua vida para sempre, mesmo que você se separe, isso ainda vai ser um problema para você enquanto você viver. nós estamos aqui lidando com um homem que recebe uma instrução de Deus e ele resolve que não vai obedecer, ele resolve que não está a fim de acatar, ele resolve fugir para um local oposto do que Deus o tinha enviado. Deus o manda a Síria no território de Nínive e ele vai pegar um navio para Tássio, para a Espanha, no sentido oposto, é isso. Jonas é alguém que vai desafiar a autoridade de Deus e se ele vai desobedecer a Deus, nós vamos descobrir o que é que acontece com esse indivíduo. O verso 3, dá para colocar para mim, por favor, na tela, que aí todos acompanham. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tássio, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tássio, pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tássio, de diante da face do Senhor. Verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez ao mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Volta para o 3 para ficar mais claro, preste atenção, geograficamente, geograficamente, ele já começa a descer, Jonas já começa a viver uma queda, sim, certo? Na geografia, ele já sai lá de cima, certo? E desce para Jope. Seu propósito é fugir da presença do Senhor. Eu não sei se você viu, mas ele desce para o navio, ele desce para o porão. Se você olhar a vida de alguém que planeja desafiar a autoridade de Deus, ela é um ambiente de autodestruição, de contagem regressiva, é só uma questão de tempo até essa pessoa implodir ou explodir. Tanto faz. Olhar para alguém que resolve fazer o oposto do que Deus orientou, desafiar as leis de Deus, desafiar as instruções, a autoridade daquele que sabe o que está dizendo e o que está fazendo, é loucura. Essa é a grande verdade. Ele já começa uma queda, ele já começa a descer. Todas as expressões que indica que é geograficamente, que é ao descer simplesmente um nível do convés para os aposentos, dos aposentos para o porão, tudo isso vai dando a conotação de que às vezes quedas drásticas, como parar no fundo do navio ou no fundo do mar dentro de um ventre de um peixe, é o ápice dessa história. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que pequenas quedas, que pequenos prejuízos, que pequenos danos já estavam acometendo a história de Jonas antes dele parar no fundo. A grande verdade é essa. Ele já começa a perder algumas coisas. a caminhar numa rota onde dá uma conotação de perda. É isso que ele faz. Mas o interessante é que ele compra uma passagem para Tarsis num navio que está atracado em Jope. E quando o capitão daquele navio vende um ingresso para Jonas, ele não imagina o que vai acontecer. Ele não sabe quem é aquele cara que está entrando na vida dele, no barco dele. Ele não sabe quem é aquele camarada que está se misturando com sua tripulação, com seus passageiros, com suas bagagens, com suas cargas. Quando alguém que desafia a autoridade de Deus vai viver a sua vida, ele começa a levar para o buraco, ele começa a atrapalhar a vida das pessoas que vão estar por perto dele. Viver perto de alguém que não quer viver segundo as instruções de Deus, a autoridade de Deus é ficar na rota de colisão dos destroços. É como um furacão que entra num ambiente e pega aquilo que estava consolidado, joga para o alto e arremessa em todas as direções. E quem estiver por perto inevitavelmente sairá ferido daqueles destroços. Fique perto de alguém que não quer viver segundo os preceitos de Deus e você vai ver se não sobra para você, se não sobra para a sua família, se não sobra para os seus negócios, se não sobra para o seu ministério, se não sobra para o seu casamento. Quando Jonas entra naquele barco, o barco está sentenciado a ir para o fundo. Por isso, eu estou cansado de dizer na igreja. Quem aprende a selecionar relacionamentos, quem aprende a ser seletivo das pessoas que farão parte de sua intimidade, inevitavelmente viverão uma vida mais fácil. Pessoas desobedientes, tóxicas, vão atrapalhar sua vida. Segundo a Bíblia, a vida por si só já é difícil, no mundo tereis aflições e nós não precisamos de complicações, porque segundo a Bíblia, nós já temos o inimigo, o Satanás, o pai da mentira, ele tem anjos a seu serviço e muitas pessoas ainda complicam, dando ou se permitindo, está à margem de pessoas, é isso, Jonas entra, entra no navio daquele camarada, ele não desobedeceu a Deus, o capitão do navio, a única coisa de errado que ele fez, foi deixar uma pessoa indevida participar de uma forma tão próxima de seu barquinho e pega esse barco hoje e coloca sua vida, coloca sua história, Jonas entra e vai dormir, sim, ele pagou a passagem, isso, ele é um passageiro, ele não é um tripulante, ele não está ali para prestar serviço, ele vai lá para o porão, arruma um lugarzinho gostosinho, quentinho e se deita, quem é esse? Esse é o camarada que desafiou a autoridade do eterno, será que ele pensa que um navio, será que ele pensa que uma direção oposta vai protegê-lo do todo poderoso e daquele que tem tudo em suas mãos? Não, uma tempestade começa a assolar o navio, o navio de quem? O navio de todo mundo que está lá, uma pessoa atrapalhada pode atrapalhar a vida de uma multidão, uma pessoa indevida pode atrapalhar todos os seus negócios, toda a sua história, é assim que funciona, é isso que nós estamos vendo, o que devemos olhar numa pessoa, qual é o comprometimento que essa pessoa está desejosa de obedecer a Deus, e por mais que ela não seja perfeita, nós já sabemos o que ela quer, e se ela quer, ela faz parte de meu destino, se ela não quer, o máximo que ela pode fazer, é parte da minha agenda, tem gente que vai cruzar seu caminho e só fará parte da sua agenda, é só para fazer negócio, é só para sentar numa mesa, é só para trocar alguma coisa, é só para viver um momento, não coloque gente de agenda em destino, aprenda isso, quando Jonas entra no barco, já era, os inocentes vão pagar, que inocentes, você pode até falar, os inocentes do barco, mas onde os inocentes da vida, onde eu quero aplicar hoje, se a Bíblia me diz que antes de receber alguém, eu devo saber, olha bem, bendito é aquele que vem em nome do, antes de saber quem é aquela pessoa, é mais importante saber quem foi que mandou ela para minha vida, ela vem da parte de quem, se não vem da parte de Deus, eu não recebo, pelo menos para destino, é assim que funciona, quando nós olhamos para esse ambiente, o que estamos vindo, uma tempestade para quem, para Jonas, não, agora ela não é mais para Jonas, ela é para Jonas, para o capitão do navio, ela é para todos os tripulantes, ela é para toda carga, ela é para todo mundo, já viu quando você olha para sua vida, e diz o que está acontecendo, meu irmão, eu estou envolto, esses dias não tinha nada, hoje parece que o mundo se virou contra mim, provavelmente tem um problemático perto de tu, isso você tem que tomar muito cuidado que às vezes o problemático não está perto de você, ele é você, você conhece gente, que é só chegar, parece que a vem de caravana, chega alguém dez minutos depois toma fofocada dos infernos, de onde essa fofoca veio, dessa praga que chegou aqui, o príncipe da fofoca, ô pastor não pode chamar gente de praga, eu chamo praga, 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 Jesus chamou, raça de víbora, suas pragas, suas pestes, sepulco, caiado, eu sou discípulo dele, dá uma olhada, e sabe o que o barco vai afundar, a tempestade está cada vez aumentando, aumentando, e aumenta a tempestade, aumenta a tempestade, e onde o Jonas está? No porão, porque as vezes o que vai te levar pro fundo não está no convés, é difícil de ver, você tem que procurar, você sabia que antes de jogar Jonas fora, jogaram a carga inteira? Você sabia que antes de jogar Jonas fora, perderam tudo que não precisava perder, era só ter jogado Jonas fora primeiro, mas quem não tira o mal primeiro, vai perder muita coisa de bem, vai perder relacionamentos de bens, casamentos de bens, filhos de bens, amizades abençoadas, bens materiais, as vezes o que está levando você pro fundo, o que está te prejudicando, está escondidinho lá dentro de tu, dormindo, te levando pro fundo, é aquela mágoa, aquele ressentimento que você nem lembra, passa até despercebido, é aquele mau hábito que você tem, aquela companhia ruim, sabe, que fica lá na sua vida, sim, nem parece que é ruim, o Jonas está lá dormindo, e as coisas estão indo embora, joga a carga aqui, vamos dar mais flutuabilidade ao navio, vamos ver se o navio não afunda, o problema não é a carga, o problema é a infração, sabe, alguém ultrapassou a autoridade do eterno, de Deus não se zomba, ninguém escarnece de Deus, tudo que você plantar, você vai colher, é meio filosófico, mas funciona assim, a vida é como um eco, se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando, é tempo de aprendermos, com essa lição, está lá, joga a carga, joga tudo, perdi isso, perdi saúde, perdi casamento, perdi os filhos, perdi o emprego, perdi carro, perdi crédito, perdi, eu só vou perdendo, eu só vou perdendo, mas por que eu preciso perder isso tudo? Porque tem um Jonas aí dentro, acorda e joga isso, pastor, que Jonas é esse que eu ainda não sei, às vezes é o Jorge, o seu namorado, o Jorge, pastor, mas o Jorge, o Jorge é o único namorado que eu tenho, ele é tão bom, pastor, ele só não quer casar comigo e pega eu, assim, fora do casamento, mas o Jorge é tão bom, então vai para o inferno com o Jorge, eu sei o Jorge, o Satanás, dá raiva, me perdoa, quer viver com gente que não quer viver com Deus e quer ter vida mansa, o negócio é diferente, gente, localiza hoje, o que é? Essa, compulsão por compra, 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 pastor, estou todo endividado, cara, infeliz, compra tudo, está capim pegando fogo, é financiado, como é que paga? Sim, dá uma olhada hoje, o que é que está nessa sua vida? Essa preguiça sua, preguiça, 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 acorda meio dia cansado, nossa, que cansaço, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Deve ser, sonhou e agora acordou cansado, nós precisamos dar uma olhada e localizar o que é que está levando nossa vida para o fundo, e normalmente vai ser algo que está quebrando uma autoridade, ou seja, aquilo que Deus diz para eu não fazer, eu estou fazendo, e aquilo que Deus diz para eu não fazer, eu faço, e o que Ele diz para me fazer, eu não faço, achando que vou sair ileso dessa brincadeira, tem gente que peca e ainda fala assim, ah é? O Senhor vai me corrigir com uma palavra dessa? Então eu não volto mais aqui nessa igreja, entendeu? Eu vou para o inferno, o Senhor vai ver só. Deus olha e diz, é porque Ele não vai falar, mas se fosse eu falava, vai com Deus. Gente, não dá para brincar, sei que você está cansado, depois de um dia exaustivo, o ambiente é hostil para você estar na igreja, você não veio aqui à toa, você veio para buscar uma palavra de vida, então sai daqui para colar, colocar essa palavra na sua vida, para viver o extraordinário de Deus. O capitão do navio começou a procurar, porque ele já jogou tudo fora, e a tempestade está lá, fundando, o pessoal gritando, faz alguma coisa, faz o quê? Foi lá no porão, está o Jonas quietinho, fala para quem está do seu lado assim, já achou o seu Jonas? Eu vi uma mulher olhando para o marido, fazendo assim, estou brincando, viu? Olha só, lá no porão do navio, quem é que está lá? Quem é que está lá? O Jonas. O capitão do navio chega lá e diz, acorda, ô dorminhoco, nós vamos afundar, vamos dar um pulinho, lá no convéio, rapaz, cada um está clamando ao seu Deus, você quer resolver as coisas? Tire, da escuridão, do porão, e leve para o convéio, com meias verdades, você não resolve nada, traga logo a situação para a luz, aliás, a grande guerra da Bíblia, é isso, trevas e luz, luz, conhecimento, trevas, ignorância, mentira, obscuridade, quando ele vai lá nas trevas, e pega Jonas, do porão, aquilo que estava querendo me levar para o fundo, afundar meu casamento, afundar minhas, minha família, meus negócios, minha igreja, meu ministério, tira querido, e traz para a luz, põe aqui no convés, na luz do dia, quem é você meu irmão? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? É isso, e nesse momento, Jonas começa a narrar, eu sou hebreu, desobedeci a Deus, que me mandou para Nínive, comprei uma passagem, entrei nesse barco, e agora essa tempestade, está acontecendo, por minha causa, agora ele já sabe, o que é, sim ou não? Sim ou não? Mas e a carga? Ele vai apanhar de novo? Não, não é? vai não, o que ele perdeu, ele não tem de novo, ele não dá para ir lá e recuperar, olha o dano, e quem foi que deu esse prejuízo inteiro? Alguém que resolveu desafiar, a autoridade do Eterno, preste atenção, preste atenção, ninguém, ninguém, tem autoridade para trazer prejuízo para a sua vida, se não você é, se você acha esquisito, eu também acho, mas vamos lá, Labão e Jacó, a partir de hoje, Jacó, eu vou te pagar, seu salário, vai ser, de todo o meu rebanho, as, ovelhas e vacas, todo o grado, que for salpicado e malhado, ele vai te ser, por salário, mas ele tinha mandado os filhos, separar, todo o salpicado e malhado, para que Jacó não prosperasse, mas a Bíblia diz, que o gado e boa parte dele, e os melhores, começaram a nascer salpicados, e malhados, é lógico, com a atitude de Jacó, mas o que eu quero que você entenda, é o seguinte, se Deus estiver contigo, o deserto tem que te fazer prosperar, José era solteiro, a mulher de Potifar, se ofereceu para ele, ele não precisou se deitar com ela, mas teve uma esposa, Potifar era rico, José não precisou, mexer, em nada dele, e se tornou governador do Egito, porque se você, não quebra princípio, e entende o poder da autoridade, os céus se movem a seu favor, é isso que nós precisamos entender, quando nós estamos olhando, o que estamos vendo, agora a verdade está ali, mas o prejuízo também está, só não está havendo reclamação, nem críticas nesse ambiente, porque tem algo muito maior em jogo, vidas, e quando vidas estão em jogo, a carga não é questionada, ninguém está ali perguntando, sua mala que eu joguei dentro d'água, a culpa é, não, porque tem algo muito maior em jogo, a vida, isso, se aquele barco afunda, a vida, se extingue, de quem? Do capitão do navio, e de todos, porque o grande segredo, de toda essa história, dessa viagem, desse barquinho, dessa tempestade, dessas autoridades, ou dessa autoridade, que ouvimos, e que devemos obedecer, o que está em jogo, é vida, é alma, ou morte, inferno, ou perda, é isso, quando Jonas diz, quem é, o que fez, ele diz assim, só tem um jeito, de isso, ser resolvido, vocês, precisam, me arremessar, para fora do navio, mas como assim, se você, é o problema, pule, ele não ia fazer isso, primeiro, porque era suicídio, ele não ia cometer, uma insanidade dessa, mas ele está dizendo, para quem está, dentro do barco, se você quer, resolver esse problema, me joga fora, me tira, de dentro de você, porque o problema, não vai embora, sozinho não irmão, problema, você tem que expulsar, ele da sua vida, você tem que mandar ele embora, você tem que botar ele, naquela tábua, no convés, empurrar ele com a espadinha, e falar, querido, vaza, porque meu barco, vai chegar do outro lado, porque, o meu capitão, é o senhor dos exércitos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas você sabe, que a situação, às vezes, é tão desafiadora, que tem gente, que cria vínculo, com o Jonas, e que tem pena, não quer colocar, ele para fora, ah, pastor, o Jonas, é tão legal, vamos ver, aí, se dá para ficar com ele, pois é querido, não dá para ficar, não dá para viver, vida dupla, você quer viver com Deus, está lá, Elias, no Carmelo, Josué, até quando, até quando, cocheareis, entre dois deuses, se Baal é Deus, seguiu, se o senhor é Deus, seguiu, disse Elias, Josué disse, vamos lá, quem vocês querem seguir, é o Deus, não é, das outras nações, ou, o nosso Deus, eu e a minha casa, serviremos, ao senhor, você quer resolver um problema, então resolva, não quer, dê paliativo, está assim de gente, dando paliativo, qual é o problema de um paliativo, ou de uma dose equivocada, é que você potencializa, o problema, todas as vezes, que um médico, por exemplo, passa uma dosagem, e um período, e logo depois, que você começa, a tomar o remédio, você nota, que os sintomas, desaparecem, muitos, vendo os sintomas, irem embora, imediatamente, interrompem, a dose, e quando eles, interrompem a dose, inevitavelmente, o problema, começa, a se potencializar, aquilo que estava, trazendo o mal, se potencializa, se fortifica, e aquela dose, pode não ser mais, suficiente, e quando você vê, aquilo que era pequeno, se potencializou, e acabou matando você, algo que seria, de fácil resolução, se fosse tratado, da maneira, que deveria, hoje as pessoas, estão brincando, com amizade, com relacionamentos, com conselhos, estão brincando, com uma série de coisas, e o que está em jogo, é a sua vida, é você que coloca para fora, as pessoas, entram no meu gabinete, me pedindo conselho, o máximo, que eu posso fazer, é as vezes, conseguir identificar, um Jonas, que eles não identificam, e dizer para eles, o que eles tem, a fazer, com aquele Jonas, mas a decisão, de lançá-lo fora, de seu navio, e de sua vida, não é minha, a mim, já me basta, descobrir, os meus, Jonas, e lançá-los, para fora, da minha vida, tudo aquilo, que quer prejudicar, meu casamento, que quer prejudicar, minhas finanças, que quer prejudicar, minha saúde, que quer prejudicar, meus negócios, eu tenho que entender isso, com muita dificuldade, aqueles homens, amedrontados, é verdade, por quê? Porque eles estão medindo, eles estão jogando, para fora, um cara, que fez os céus, conspirar, contra ele, olhe bem, Jonas está dizendo, que tem um mar revolto, Jonas está dizendo, que tem vento, soprando, de forma, extraordinária, porque ele, resolveu, não reconhecer, a autoridade, ou desobedecer, uma autoridade, eu preciso, que você entenda, onde pode parar, a vida, os negócios, a família, de alguém, que resolve, burlar, essa autoridade, agora, o barco, está vazio, pelo menos, de coisas, valiosas, no que diz respeito, aos valores humanos, o que tem ali, agora, é só coisa, que é valiosa, para Deus, alma, e Jonas, sai do navio, e quando ele, sai do navio, lançam ele, fora, acabou, você pensa, que eu estou querendo, continuar a história, falando de Jonas, você acha, que eu vou contar, o tempo, que ele ficou, no ventre do peixe, que eu vou falar, que ele foi, para Nínive, e a história toda, e tudo, eu, não, eu não vim aqui, para falar com vocês, do Jonas, eu vim aqui, para falar, para você, e para mim, fique cuidado, tome cuidado, para não ter um Jonas, perto de você, tome cuidado, para não deixar, alguém, com esse tipo, de comportamento, se aproximar, porque, a proximidade, desse tipo, de pessoa, com esse tipo, de comportamento, inevitavelmente, vai te trazer, sérios, perigos, o mais rápido, que você puder, faça uma seleção, sabe, das pessoas, que estão margeando, a sua vida, que estão tentando, comprar, o ingresso, para entrar, aqui, para fazer parte, para entrar, na sua casa, para ouvir, sua intimidade, para sair, com você, vai dando, uma olhadinha, nisso, porque, a hora, que der problema, para essa turma, inevitavelmente, os destroços, acabam, nos atingindo, é muito importante, sairmos daqui, hoje, por quê? Porque eu sei, que muitos de nós, já perdemos coisas, que não precisávamos perder, já vivenciamos coisas, que não precisávamos, nós não precisávamos, está lá o profeta, eu bem sei, os pensamentos, que tem, a respeito de vós, pensamentos de paz, e não de mal, certo? Para que eu possa dar a vocês, o fim, que vocês desejam, Deus está dizendo, eu sei, que você quer o melhor, para você, eu sei, que você tem, a seu respeito, pensamentos de paz, e não de mal, eu sei, o que você quer, para o seu casamento, eu sei, o que você quer, para os seus negócios, eu sei, o que você quer, para a sua profissão, eu sei, que você quer, o melhor para você, então, vamos fazer o seguinte, eu, vou entrar, na sua vida, com você, para dar, a você, exatamente, o que você quer, o grande problema, de formarmos, essa parceria, é que provavelmente, como diz Elias Dantas, você vai roer a corda, você vai começar, a agir, de forma, nociva, sabotadora, tentando sabotar, seu próprio sucesso, o sucesso, do seu casamento, o sucesso, dos seus filhos, o sucesso, do seu negócio, o sucesso, da sua caminhada cristã, essa é a história, não estou aqui, como advogado do diabo, mas eu te digo, com toda certeza, o maior inimigo, que temos, não é ele, porque o aliado, que temos, é muito maior, que ele, então, nosso problema, não é o diabo, nosso problema, é o pecado, pecado, e diabo, são duas coisas, diferentes, certo, o que é, o diabo, o diabo, é alguém, que, busca, se aproveitar, do pecado, para nos tirar, da presença, de Deus, é só isso, se você, quiser viver, com o pecado, na sua luta, contra o pecado, isso chama, processo de santificação, por isso, que a Bíblia, diz, sem santificação, ninguém, verá a Deus, se você, viver, num processo, de santificação, você, vai ter, uma luta, com o pecado, mas, não, com o diabo, com o diabo, luta, quem, entra, no caminho, dele, porque, segundo a Bíblia, os anjos, do Senhor, acampam-se, ao redor, daqueles, que o temem, e os livras, e o diabo, está, ao derredor, nessa disposição, eu e você, nos sento, os anjos, do Senhor, dando cobertura, e o diabo, tentando, aproveitar, de algum desejo, pecaminoso, é só isso, potencializar, o diabo, e dizer, que ele, entra na sua casa, entra na sua família, entra nos seus negócios, entra na sua igreja, entra, e entra ali, e entra lá, ele é seu parceiro, vamos sair daqui hoje, para viver uma vida extraordinária, ao lado de quem? ao lado de Deus, que tem toda a autoria, é, ao lado de Deus, que tem toda a autoria,